Olá, eu sou o Gilberto Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea. Vamos trazer para vocês aqui uma notícia que me parece muito interessante sobre o Supremo Tribunal Federal em relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Antes, eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe e dê o like em nossos vídeos. O Gilberto Martins fala o seguinte, juristas no mundo todo têm percepção negativa sobre a condução do processo de Lula. Isso aqui me parece que muda o cenário, ou que está mudando o cenário pró-Lula dentro do Supremo Tribunal Federal. É claro que tem alguns lá que não tem jeito, o Fux, o Barroso, mas o Gilmar Mendes é um ministro dos 11 ministros da Suprema Corte, muito importante, muito atuante, que fala para valer e que toda a imprensa brasileira e mundial sabe, ou sabem, que ele é anti-Mouro. Pelo menos tentou diversas vezes, de uma certa forma, controlar o tal do Sérgio Moro, na época que era juiz da Lava Jato, da Operação Lava Jato lá em Curitiba, no Paraná. Então não é a primeira vez que o Gilmar Mendes vai para a imprensa falar a favor de Lula, isso aqui é a favor de Lula, para valer, não é a primeira vez. Isso aqui ainda não foi a público, segundo aqui o Metrópolis, vai ao ar dia 12 agora, domingo, num programa Foco do SBT. Então, vale a pena a gente ler para vocês o texto bem rápido aqui. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que juízes estrangeiros do mundo todo têm uma percepção negativa sobre a condução do processo do presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia. Abre aspas. Colegas com quem a gente conversa do mundo todo, França, Portugal e Espanha, têm uma impressão negativa da condução desse processo por várias razões, disse Gilmar ao programa Poder em Foco do SBT. O ministro explica que acompanha o caso do exterior e destaca que a justiça brasileira fica, na ocasião, em luzes pouco positivas. O programa vai ao ar no próximo domingo, dia 12 de janeiro, mas teve trechos obtidos pelo site Metrópolis, que a gente vai colocar o link aqui para vocês, na descrição desse vídeo. Vamos debater. Forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto